E já começou as inscrições para a primeira etapa dos Jogos das Águas Termais. Eu vou conversar um pouquinho com o Roberto Valente, ele que é responsável técnico, e vai explicar melhor pra gente. Roberto, como assim jogos, águas termais? Vamos explicar quais as modalidades, como que funciona para fazer as inscrições, a taxa é gratuita, ela tem alguma cobrança? Explica melhor pra gente. Bem, os Jogos das Águas Termais foi um evento pensado aqui na Secretaria de Esportes. Foi feito um projeto encaminhado ao Ministério dos Esportes, tanto é que ele é um evento com apoio do Ministério dos Esportes. E foi aprovado, graças a Deus, ele vai acontecer em duas edições, a edição de 2019 e a edição de 2020, e dividido por etapas. Onde cada etapa a gente vai trabalhar uma modalidade e uma categoria diferente. Então a gente tem agora essa primeira etapa, como você disse, com as inscrições abertas até o próximo dia 11. A gente ressalta que as vagas são limitadas, a gente teve que fazer um projeto com todo o quantitativo de atletas, de equipes, então o Ministério dos Esportes é muito rigoroso. O projeto foi e voltou várias vezes até chegar ao projeto final. Então temos número de equipes limitadas em todas as etapas, então os interessados têm que estar procurando quanto antes a Secretaria de Esportes. Essa primeira etapa nós vamos trabalhar com o basquetebol 3x3 adulto masculino, o voleibol adulto masculino e feminino. Então essas são as modalidades que a gente vai estar trabalhando nessa primeira etapa. Teremos a segunda etapa que aí vem o interescolar, onde a gente vai trabalhar todas as modalidades de quadra, o basquetebol, o handball, o futsal e o voleibol. Essa etapa vai aí uns três meses, provavelmente março, abril, maio e junho. Depois a gente vem com o futsal adulto masculino e feminino, essa na terceira etapa, depois o só site na quarta etapa. E na quinta etapa, lá em outubro e novembro, a gente vai ter o só site de bairros. Vai ser um torneio entre bairros na modalidade só site, tanto adulto como uma categoria infantil. Então esse evento acontece ao longo do ano, dividido por etapas e cada etapa, como eu disse, contemplando uma modalidade de categoria diferente. Tá certo. Roberto, essa primeira etapa agora que estão abertas as inscrições, quem tá aí em casa nos assistindo, como é que faz pra fazer essas inscrições? Essas inscrições tem que estar entrando em contato aqui na Secretaria de Esportes, aqui no estádio Gerônimo Feira Flá, Guarapucão, no telefone 36364343, que a gente vai estar encaminhando o formulário de inscrição, tudo feito por e-mail, e eles vão estar nos devolvendo, ressaltando também que o evento é gratuito, a gente não tem taxa de inscrição, e as equipes que se inscreverem, todas elas, em todas as etapas, vão estar recebendo uma bola, né, pra estar utilizando no evento. Tá certo. Então, pode-se dizer que teremos jogos aí o ano todo, né, Roberto? Isso. A programação, ela é extensa, como eu falei aqui de maneira resumida, ela é extensa, todas as modalidades de quadra, mais o futebol só site, né, contemplando aí várias categorias de idade, desde a categoria aí sub-9 até o adulto. As inscrições estão abertas, mas quando começam os jogos? Isso. A previsão é que os jogos iniciem essa primeira etapa já agora na última semana de janeiro, né, e transcorram aí durante o mês de fevereiro.